Fala moçada, agora a gente vai aprender multiplicação com vírgula. Sei que aí pra você, 7,32 vezes 12,5. Como que a gente faz? Olha só. Vou pegar aqui o 7,32 multiplicado por 12,5. Tá aqui nossa multiplicação. Então, começamos da direita para a esquerda multiplicando. 5 vezes 2,10. Vai 1 pra cima. 5 vezes 3,15. Mais 1,16. O 6 embaixo, o 1 em cima. 7 vezes 5,35. Mais 1,36. Agora, qual que é a regra? A regra agora é você pular uma casa. E aí, você continuar da direita para a esquerda. Já multiplicamos o 5, agora nós vamos multiplicar o 2. Então, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 7 é 14. 7 vezes 2,14. Agora, você vai pular uma outra casa e vai multiplicar o número 1, esses algarismos que estão em cima aqui. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. E agora, você vai somar. O 0, como não tem nada aqui, é 0. Mas é importante colocar, certo? 6 mais 4 é 10. Então, o 0 embaixo e o 1 em cima. 6 mais 6 é 12. Mais 2, 14. Mais 1 que está aqui em cima, 15. 5 embaixo, 1 em cima. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. Mais 3, 11. 1 embaixo, 1 em cima. Agora, 7 mais 1, 8. Mais 1, 9. Terminou? Não. Por quê? Porque a gente tem que contar quantas casas tem depois da vírgula. Então, aqui temos duas casas depois da vírgula. Temos o 3 e temos o 2. E aqui temos quantos algarismos depois da vírgula? Temos o 5. Então, somando aqui, nós temos o total 3. Concorda comigo? Então, o número de vírgulas vai vir da direita para a esquerda. Você vai contar da direita para a esquerda. Então, olha só. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Pum! Então, a resposta final é 91,5. Fique com Deus e até mais!